Olá pessoal, bom dia! Então, hoje é segunda-feira, mas é feriado aqui no Japão. Então, estou em casa e eu estou pensando no que eu vou fazer, mas tutoriais, tutoriais é tipo, itiô. Eu não sei explicar o que é, mas eu vou deixar a tradução aqui embaixo, passando, né? Porque eu sei que tem gente que quer aprender japonês também, e pra quem não sabe, estuda em escola japonesa, né? Então, eu vou gravar um vlog, e tipo, as palavras que eu for falando em japonês, porque eu misturo, né, algumas coisas, eu vou deixar a tradução aqui embaixo pra vocês, tá? E hoje está um dia nublado, estava chovendo, já são 11 e pouco, já fiz uma chapinha no meu cabelo, normalmente eu não faço, porque ele é bem lisão, mas hoje ele é um couro bem gigante. Vou fazer uma maquiagem, e é isso. Eu tenho um outro vídeo, que eu já gravei, que é tipo um vlog do meu dia, barra falo demais. E eu tenho que fazer a capa dele, né, a thumb. Então, eu vou me maquiar um pouquinho, botar meu uniforme, tirar foto, e é isso. Depois eu vejo o que eu faço. Talvez eu estou planejando em ir pro centro hoje, da cidade, centro assim, na prestação, né? Daqui de onde eu moro, e talvez tomar um café no Starbucks, e fica lá fazendo alguma coisa, lição, ou tendo ideias de vídeo. Então é isso. Agora que está começando a abrir um pouquinho do solzinho, assim, sabe? Mas está bem nublado, assim, então a chuva, desculpa, eu sempre apareço muito feio aqui, né? Tipo, sempre. Sempre eu estou com a cara super limpa. Não que eu acho feio a cara limpa, mas é que eu também não percebi. Eu começo a gravar assim de baixo, e daí aparece um monte de papada, né? Então é isso. Eu vou me maquiar. Acho que eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês. Eu dei me maquiando, mas é uma coisa bem rápida. Então, tudo bem. Tchau, tchau. 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 E agora eu vou pro Starbucks E daí lá eu mostro o que eu peguei Nossa, eu adoro esse som, véi Olá, pessoal A última vez que eu apareci aqui Era 4 horas, mais ou menos E eu tava no Starbucks Eu não gravei lá dentro, porque, pelo amor de Deus Eu nunca vi um Starbucks tão cheio na minha vida, eu juro Agora já são quase 6 horas E olha que lindo que tá o céu Olha, tá rosinha, mano Que lindo Daí eu vou pegar o change e voltar pra casa O change é 6 e 6 Agora são 5 e 50, eu acho E é isso Eu vou voltar pra casa E acho que não tem mais nada pra fazer mesmo Então vou finalizar o meu vlog Por aqui mesmo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Não, se vocês tiverem gostado Nossa, o português tá horrível, né gente Se vocês tiverem gostado Deixem seu like Me sigam no Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo No box de informações E vai lá Me seguir Beijo Obrigada por assistirem Obrigada por assistirem Obrigada por assistirem